E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tô falando pelo bem, com certeza. Porque não tem como você escutar todo mundo e você criar uma personalidade. Você é falso sendo assim. Eu sou vazio e falso e não tenho esperança nessa vida. Mas eu sou outro, não precisa concordar ou ficar de bem com isso. Então, mas eu não me sinto feliz vendo isso em você porque você é um cara gente boa. Por exemplo, meu papel... Mas aí eu não posso fazer nada. Seu apocalipse vem aí, foda-se. Todos morreremos em breve. Né? Se você pensar assim, você não tem muito... Você tá destruindo a sua vida só pra desagradar os outros, só pra aparecer. Você tá aqui num podcast, ó, eu sou o Arthur Petri, tô numa deriva, tô aqui pra aparecer pra vocês, eu tô morrendo por vocês, porque eu sou um idiota. Eu acredito em todo mundo, tudo tá bom e aí vou morrer e foda-se. Cada vez que você deseja um foda-se pra mim, é um mesmo foda-se pra você. Mas eu não desejo foda-se pra ti. Você acabou de falar foda-se, pô. Sim, foda-se pra mim. Mas por que? Que caralho, meu? Você tá depressivo? Não, eu só tô dizendo que... Você toma remédia? Não. Você toma recapitador de serotonina? Não. Você toma remédio? Não tomo nada. Você toma? Você mente, pô. Você mentiu da vacina aqui na minha frente? Não, eu tomei duas Pfizer e não tomou vacina. Você falou pra mim que não tomou. Eu acabei de passar aqui, tinha um enfermeiro aqui. Eu tô no estúdio do Flow, pessoal. Tem um enfermeiro aqui que faz teste de Covid. Os caras me tiraram, me livraram disso, que eu falei, eu não entro com teste. Vou fazer teste agora. Agora eu vou duvidar, vou botar, meu... Vou confiar no papelzinho que o pessoal compra por... Sei lá, quanto que o pessoal paga nesse teste? É caro, é caro. É caro. Você não fez nenhum teste nunca? Nunca, meu. Isso é coisa de otário. Se me pedirem, eu não vou. Se me pedirem... Tu teve Covid? Quem tem Covid é quem toma vacina ou quem transa com qualquer uma, igual a AIDS. Covid pega que nem AIDS? Não, você tá usando uma máscara que você não pode respirar. Se você tá trepando com uma vagabunda lá, igual a maior das pessoas fazem, você não pode pegar. Como é que pega a AIDS? Como é que pega um vírus? Mas a Covid é transmissível sexualmente. A verdade é que os estudos que eu li, eu tô falando dos papers que eu li, dizem que a proteína spike ou alguma coisa do próprio vírus, no homem ele acumula no saco. No saco, no... Tem uma área que fala. Qual que é a área? A sacola. Não, a sacola não. Tem o nome da área realmente. Não é bem no saco, não é região do saco. Fica acumulada no saco. Então, na verdade, no homem. Na mulher eu não lembro mais também. E outra, tem estudos que dizem que essa porcaria aí, tem o código, inclusive aquele cara, o francês que mataram lá, como é que é aquele que era da ONU? Não, não, foi da Nobel da Paz, um francês que mataram aí. Ele falava que Nobel da Paz sobre a AIDS, o cara é pica, mataram ele. E ele mostrou que o código genético dessa porcaria é parecido com o da AIDS. Então foi uma criação de laboratório, entendeu? Eu não uso essa merda, eu não acredito nessa merda, não faço nada. E se me recusarem de ir para algum lugar por conta disso, eu não vou. Qual o problema? Nenhum. Nenhum, eu não viajo para fora do Brasil. Desde que começou essa palhaçada, eu não saio para fora. Vou sair para fora para quê também? O mundo quase quebrando, todo mundo se ferrando. O que eu vou ver? Vou ver o que em Nova York? Um monte de puta? Tem nada para ver no mundo, cara. O mundo já era, meu amigo. Eu acabei de falar isso. Sim, mas eu não vou me matar junto com o mundo, né? Mas quem vai se matar? Você está se matando. Por quê? Porque se você fala que mente, que você é falso. Se você fala para mim que não tomou a vacina, e aqui... Desculpa falar vacina, mas... E aqui você fala, não, eu vou falar para o meu público que eu... Ou seja, quem me acompanha no podcast lá do Saco Cheio sabe que eu não tomei. Mas a galera que me acompanha aqui... Ela sabe que eu tomei. Cada uma que vocês me colocam, hein? Tá bom, né? Mano, ninguém te colocou. Cara, não pode. Não, mas eu estou aqui porque eu quis e porque eu quero te ajudar. E eu venho aqui não para falar para o público. Eu não preciso falar para o público. Quem me acompanha já sabe o que eu penso. Eu venho aqui para falar com você. Como um amigo, como alguém que eu tive a estima... Porque eu já falei para o público.